O meu coração é muito bom, ele é um homogênito, o dia que eu fiquei muito entrancionada, quando ele foi, teve a primeira cirurgia, esse é o amigo da Lise, na minha boa vida. No bloco operatório, a energia foi, ela não queria ver o meu transtorno, a minha angústia com quatro anos, mas assim passou. Mas a outra, a outra tristeza foi a beca da minha mãe, era um grande suporte, porque eu tive de nada, ele, eu pelo jeito que eu fui a procurar mais no primeiro viagem, e não tinha experiência de nada, mas com o apoio, ele pegou o pai do seu, com quatro anos, com um bom empolho, um beijo, uma te ama. Obrigada, dona Vonda. Eu não vou parar, Estela, até conseguir te avisar, aquilo é o problema. Eu não vou parar, Estela. Eu não vou parar, Estela, até conseguir te avisar. Isso é um treinamento extra.